Ó, eu tô achando que a próxima tendência, pelo menos espero, é a Flip Diamond Jam. Galera, eu peguei esses tempos atrás uma Flip Diamond Jam pro meu inventário aqui no CS, que é Tier 2. Ela não tá entre os melhores e melhores patterns do mundo, que seriam do Tier 1. Em breve, mais informações aqui no canal, mais vídeos a respeito desse assunto, se você gosta. A parada é a seguinte, nada mais é do que uma Flip Gamma Doppler Phase 1 com um pattern que tem bastante azul, certo? Então, o que que eu tava pensando? Pô, ainda dá, talvez, pra encontrar umas Flip Gamma Doppler Phase 1 com uma boa quantidade de azul meio que perdidas, por aí, pelo preço de mercado? Tier 3 ou Tier 2? Tier 1, dificilmente, porque os hunters, os caçadores dessas skins raras já devem ter limpado elas do mercado. E aí me veio a ideia, pô, por que que eu não tento, novamente, aqui no Key Drop, dropar umas facas Gamma Doppler e tentar ver se elas podem vir aí com uma boa quantidade de azul? Às vezes tentando várias e várias vezes dar o withdraw no item. E aí eu pesquisei aqui por Flip, eu podia fazer isso com o Carambit também, só que eu acho que Carambit já vai ser muito mais difícil de encontrar Diamond Gems vagando por aí. Flip e Gut, que são as outras duas que, por enquanto, né, se a Valve não reverter, é possível ter Diamond Gem, a gente consegue encontrar ainda, espero eu. Então, ó, eu vou encontrar aqui Flip Gamma Doppler. Isso me traz aqui na página da faca e em algumas caixas que podem dropar essa faca, tá? Tá escrito Minimalware, só que eu tenho quase certeza que é um erro, eu acho que a maioria das caixas tem ela em Factory New e não em Minimalware e Factory New. Então, assim, tem várias e várias caixas, desde caixas mais baratas aqui de R$5,00 do David, até caixas mais caras de R$2.300,00, a caixa Thundra. Todas essas caixas têm alguma chance de dropar essa Flip Gamma. E eu já vi algumas caixas que parecem ser mais interessantes, assim, que a chance, de acordo com o valor, é boa. Por exemplo, essa caixa aqui do Jorgo, de R$40,00, tem uma chance de 0,09% de dropar a Flip. Essa outra também custa R$40,00 e tem uma chance de 0,12%, então a gente já automaticamente deleta a primeira, né? Tem essa caixa aqui do David, que a chance de dropar essa Flip é 0,03%, é um pouco menor, só que a caixa custa só R$5,00. Então, acho que é uma caixa interessante fazer um monte de batalha com ela. E aí eu encontrei também caixa Instagram, mano, são skins meio que instagramáveis. Eu gostei da M4 Hyper Beast, da Vice, da Neon Rider, todas as skins muito belas, e tem a Flip Gamma por 0,11%. Também achei essa caixa aqui do Jason Play, acredito que seja um streamer ou youtuber. E, mano, essa caixa dele tá bem legal. Tem várias facas Gamma, inclusive eu quero ver se eu não dou uma mexida na minha caixa, pra ela dropar as skins mais legais da Cersei 2. Depois eu vou falar com o que drop. Mas, enfim, a caixa dele não é tão boa assim, porque por R$76,00, a Flip tem uma chance de 0,05%, mas eu já descobri que aqui vem a Gut Gamma, e a Gut Gamma também dá pra pegar Diamond Jam. Eu já cacei uma Gut Gamma que era phase 1 e tinha o melhor pattern possível, pattern 606, um pattern tier 1 também pra carambite. Eu cacei essa faca e comprei pro amigo meu, que é uma belezinha, mano. Tipo assim, conseguir pegar uma Gut Gamma boa como essa, ou uma tier 2, por exemplo, por market, muito bom, né, velho? Se liga, é uma faca bem bonita em game. Bom, tô aqui na página de criação de batalhas do que drop, e a gente tem 4 caixas bem legais que a gente encontrou. Não sei se todas a gente vai conseguir adicionar em batalhas, porque eu acho que as caixas de youtuber a gente tem que abrir. As caixas de youtuber não podem fazer batalhas com elas. Mas a gente tem a caixa de Instagram, que foi uma caixa que eu achei que é bem interessante. Vou fazer uma batalhazinha com 10. Inclusive, Instagram pra mim hoje é a principal rede social pra compra, venda, troca de skins. Se algum dia você precisar vender uma skin sua, pode me chamar no Instagram, que a resposta é instantânea. Não tão instantânea, porque também é instantânea só se fosse bot. Mas é bem rapidinha em horário comercial. Bom, a gente tem aí, ó, uma Jiggle de R$80,00 que já dropou. Será que essa caixa é meio troll, velho? Eu não vi exatamente as chances de todas as skins, mas como a gente vai abrir mais um monte dessa aqui, se for boa, vamos olhar. Opa, M4 Hyper Beast. Essa M4 no CS2 tá linda, velho. Outra M4 Hyper Beast. Essa caixa pode dropar a Vice, a Cannon Rider, a Alphard Fire. Só skins boas, mano. Skins instagramáveis mesmo, né? E um preço bom, R$20,00 pra chance de dropar ali a Flip Gama. Legal. Passou a Flipzinha ali, mano. Ó, tô checando aqui, é 0.112%. 0.1%, não é tanta chance assim. A Vice é 0.02%, mano. Cinco vezes mais rara do que a Flip de cair aqui nessa caixa. Mas o que a gente pode ver, com bastante frequência, se a gente abrir uma grande quantidade dessa caixa, vai ser a Alphard Fire, que tem uma grana boa aí, mano, envolvido. Como que vamos? Hum, não veio nenhuma dela, mas a gente ganhou a batalha. Tudo bem, mesmo assim, tá bom. R$400. Vamos abrir 15 caixas. Vamos aumentar isso aqui. Ó, a primeira batalha foi só pra aquecer os motores. Agora vamos ver se a gente consegue ver os drops mais caros aparecendo aí. Flip ou Vice. Tomara, mano. Tomara. Essa M4 Hyper Beast, ela é boa, mas o valor não é... Uau, né? Eu quero alguma coisa cara, alguma coisa de milhares aí. Vamos que vamos. Hum, não, mano. Eu dropei uma M4 Golden Coil. Minhas chances de vencer essa batalha já era. Duas M4x4, valorzinho legal, coalition, mas pra ganhar tem que ficar com menos grana, né? Tá o modo underdog ligado. E ó, tem mais uma caixinha, mas eu acho que essa batalha aqui já foi embora, velho. Vamos ver, só se... É, só se os dois dropassem coisa boa. Bom, tinha uns youtubers que tinham umas caixas boas aí pra pegar a Flip Gama, né? Tipo essa aqui, 0.03%, mano. Vou abrir umas caixinhas aqui. Vamos ver. David. Não conheço meu amigo David, mas me dá uma flipzinha aí, David. Pelo jeito é caixa bait, velho. 95% das vezes vai cair o voucher de um dólar. Por isso que a chance da Flip tava interessante até, né? Mas não vai cair, Flip. Nossa, não, calma, não vai cair nada. Essa outra caixa aqui de youtuber, acho que dá uma chance um pouco melhor pra gente. Ela custa um pouco mais caro, obviamente, mas era 0.12%. Além de ter também algumas outras facas. Vou abrir 10 caixas aqui. Vai que em 10 cai. Nas 5 primeiras a gente ripou. Mais 5. Ah, esse modo fast. Não dá nem pra ver o que tá acontecendo. Mais 5 com o modo normal. Só pra gente ser beitado aqui novamente. Hum... Só skin média. Cara, eu não tinha olhado quais caixas eram boas pra dropar a Guts em a Gama. Claro que eu podia pegar também uma Guts Gama no upgrade ali, né? Rapidamente, mas daí não tem graça. Ó, entrei aqui na página da Guts Gama Doppler e... Eu não tenho muitas caixas, não. Essa caixa Feng é uma caixa boa, mano. Aqui a gente tem 0.16%. Interessante. Bom, vamos dar uma melhorada nas batalhas. A gente começa com algumas caixinhas Instagram. E depois a gente vem com essa caixa Feng aqui, mano. Beleza. Aqui eu acho que vai ficar mais interessante. Porque no final tudo pode acontecer, né? Pode mudar totalmente o caminho da batalha. Comecei com um M4 70 conto, velho. Ô, louco. Como assim? Mas tudo bem. As últimas 3 caixas podem fazer com que os bots dropem, sei lá, uma flip cada um. Por que não, né? Hum, uma de golzinha ali de 87 reais. Mas, por enquanto, tá bem calmo essa batalha. Um M4zinha. E agora, um M4 Hyper Beast. E vamos pra caixa mais interessante, a caixa Feng, vai. Dropa pra gente uma gutzinha num desses bots. Eu tô levando quase essa batalha. Não tô levando ainda. Tem uma diferença muito pouca contra o meu bot. Meu bot tá levando, mano. Que jeito o meu bot vai levar. Essa Film Director é cara, mano. Nossa. Meu bot vai levando a batalha pra casa. Beleza. Opa. Hum, já passei de milão. Essa caixa achei ela mais interessante. Vamos abrir 10, velho. Aqui tudo pode acontecer, galera. Caixas mais caras, acima de 100 reais. Quando você abre uma grande quantidade e em batalha, meu amigo, tudo pode dropar. Ó. Alpe de 300 já pra gente. Mas não vai fazer muita diferença no final. 300 não é tanto, espero. Vamos lá. Bora. O bot lá na direita já me passou. Não. Ah, mas beleza. Navaj é barata. Mil reais, velho. Achei que valia menos. Nossa, me ferrei na Navaj. Ó, 5 caixas. Tudo pode mudar, mas eu não posso dropar mais nada, velho. Só posso dropar skins baratas. Mesmo assim, eu acho que ainda é difícil. Eu tô com mais de mil reais de diferença de qualquer um desses bots, mano. Eu acho que se eu recriar essa batalha, eu ganho, velho. A minha sorte já foi embora aqui, já. Aquela Navaj ali, FN ainda. Vamos assim, mano. Última caixa. Não, não vai dar nada isso aqui, né? É, não vai dar nada. Beleza. Ó, já criei uma batalha igual aqui já, mano. 10 caixas feng. Se não vier uma GUT agora, meu Deus do céu. Hum, nossa, devia estar ligado o modo clássico. Opa, a Navaj voltou. Beleza. Ainda bem que não foi pra mim. Pior que esse M4 vale uma graninha até... Nossa, eu tô com 700 conto já, velho. Nossa, aquela Vulcan. Ah, outra Navaj, mano. Sério, velho. Ó, duas Alpes boas aí no meio. Mas não vai ser o suficiente. Uma Vulcan. Beleza, tem alguém que tá com mais grana que eu. Só que esses dois bots do meio ali tá difícil, hein, velho. A Canem Rider não vale tanta grana assim. Duas caixinhas, não dá, não dá, né? Putz, aqui já era. Ah, mano, vou mudar a minha tática. Eu até gosto dessa caixa. Já abri ela no passado. Ela é uma caixa interessante. Mas assim, eu tô achando que um X1 aqui no modo clássico vai fazer mais sentido. Do jeito que eu tô com sorte, acho que eu levo essa batalha muito fácil, mano. Acabou. Putz, velho. O cara começou com a GUT e Gama, mano. Não tô acreditando, velho. Mas eu dropei uma Vulcan. Caraca, mano. Não tô acreditando não, velho. Calma, tem cinco caixas pra gente dropar alguma coisa que custa mais de mil reais. Essa é a esperança dessa batalha aqui, velho. Três caixas só. Nossa, se tivesse mais caixa, acho que tava até tranquilo pra vir outra faca, alguma coisa assim. Mas a GUT veio logo de primeira. Aí eu já fiquei meio que sem chance de ganhar isso aqui, né? Agora uma Alpod Fire. Última caixinha, vai. Ah, não. Que droga, perdemos. Ó, galera, o meu negócio é o modo underdog mesmo. Tô mandando uma batalhazinha aqui que não droppou nada demais. Faltam só duas caixas e eu tô vencendo, mano. Por incrível que pareça. Vamos ver se eu só não cago com tudo no final. Nossa, perdi. Perdi. Ou não. Ganhei. Beleza. Beleza, beleza. Não droppou nada demais. Mas ganhei, né? Ganhar é sempre bom. Vou vender essa graninha aqui. Quatro mil. Eu sinceramente acho que essa caixa tem muito mais potencial. Ô, louco. É, é uma alga que rabara, velho. Bom, não sei se eu vou conseguir manter aqui meus drops baixos até o final, velho. Mas que tá mais interessante essa batalha aqui, com certeza ela tá. Pode vir uma GUT agora, né? Pra direita. Eu tô bem pessimista nessa batalha. Nossa, eu tô muito pessimista, velho. Duzentos reais de diferença, mais ou menos. Entre eu e o bot que tá ganhando. Ixi. Duas caixas. Precisava que todos os bots passassem de mil reais e eu não. Veio uma casinha. Fio Injector. Eu passei de mil. Só um bot não passou de mil. Putz, esse bot vai ganhar tudo. Ah, Vulcan. Não, mano. Quase. Sete mil, velho. O louco. Galera, a gente já avistou uma caixa que dropava a Flip Gama, que era a Thunderer. E era uma chance muito alta. Essa daqui é a minha última esperança de vir... Começou, velho. Começou a batalha. A última caixa é insana, tá? A última caixa é tudo ou nada. Se eu ganhar eu vou ficar feliz. Se eu perder eu não quero nem continuar. Tamo com 540. O bot da direita tá com 400. Ele dropou uma skin boa agora, deu uma aproximada. Tem mais quatro caixas medianas e uma caixa muito boa. A Cafio Injector. Nossa, mas na última caixa dropar uma coisa cara, como o modo underdog, tá ligado? Vai ser horrível. Então eu não posso dropar nada muito caro, velho. Só isso que eu preciso. Não dropar nada muito caro nas próximas duas caixas. Os dois bots estão chegando a 2 mil. Eu não cheguei a mil reais. Tenho que baixar, mano, pra baixo de mil. Pra baixo de mil. Boa, 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 boa. Não pode aumentar essa diferença. Eu não posso dropar uma faca muito boa. É a última caixa. Meu Deus do céu, velho. Na última caixa eu dropei o M9. Ia dar pra ganhar uma gama gut. E uma gama boa. E arrasta de sacanagem, velho. Eu vou retornar. Eu vou abrir de novo essa caixa. Enquanto isso, aproveitem os eventinhos que estão rolando no K-Drop. E a gente volta em breve. Deu pra ganhar uma batalha boa de 4 mil ali. Que já me deixou um pouco feliz. Mas eu vou voltar e vou ganhar uma batalha insana com facas Game Adopter. Vocês vão ver. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou.